Meditações Diárias Indecisão e Serviço O primeiro texto se encontra no livro de 1ª Reis, no capítulo 18, no versículo 21, onde diz Elias se aproximou de todo o povo e disse Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, então sigam-no. Se é Baal, então sigam a ele. Porém, o povo não disse uma palavra. E do Novo Testamento, uma palavra de Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 24, aonde Jesus diz Ninguém pode servir a dois senhores, pois vai amar a um e odiar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Quando nós pensamos em idolatria, a imagem que vem à nossa mente é de uma divindade que tem uma estátua erigida em sua honra para adoração. E isso, de uma certa forma, nos tranquiliza. Porque provavelmente você não tem uma estátua de Baal no quintal da sua casa, tal qual o pai de Gideão tinha. Mas Jesus nos alerta para o perigo das riquezas. E aí é que a idolatria se aproxima, perigosamente de nós. Porque talvez a nossa confiança esteja mais nas reservas que nós temos do que em Deus. E assim a palavra nos alerta. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pular de um lado para o outro, oscilar, titubear, são palavras que descrevem a indecisão. Jesus apresenta a impossibilidade de servir a dois senhores. Cristo nos acolhe como nós somos, mas nos deseja por inteiro. É para um relacionamento exclusivo que nós fomos chamados. Menciono ainda de uma canção de Vitor Ramil. Seja ao diabo ou seja a Deus, um dia você vai servir alguém. Se o Filho Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. A única forma de não ser escravo da ganância consumista que nos consome é servindo a Deus. O profeta Elias não obteve do povo nenhuma resposta. Mas você e eu podemos clamar ao Pai, podemos confessar a nossa fraqueza e sermos guiados pelo Espírito Santo no serviço a Jesus. Que os alertas e as denúncias não sejam por nós ignorados. Antes, vivamos na liberdade e no serviço ao Senhor para o qual nós fomos chamados. Amém. Meditações diárias. Todos os dias, uma reflexão da Bíblia para fortalecer a fé. A sol a Lígia para fortalecer a fé. Legenda Adriana Zanotto